Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e vou apresentar essa bela oportunidade próxima região aqui da USP pra vocês. Vamos lá? Esse é um apartamento de dois dormitórios, ele já vai ficar com alguns móveis e eletrodomésticos também. Esse sofá e esse rack ficam, tá? Aqui tem uma varanda. Esse apartamento fica bem próximo dos portões da USP, aqui fica a Politécnica, tem um portão. E aqui a Corifeu, também outro portão bem próximo aqui, pra quem tá procurando nessa região. Aqui a sala à vista do outro ângulo. Aqui na cozinha. Já com os armários, tanto do lado esquerdo quanto do gabinete, esse é o armário superior. A geladeira fica, tá pessoal? Máquina de lavar e fogão também. E esse depurador. Aqui o espaço da área de serviço. E um tanque. Aqui a cozinha. Um apartamento que tá aí, uma excelente localização. Próximo da USP. Marginais, todos os acessos. Aqui o banheiro. Já com box também. Esse primeiro dormitório, já tem uma cama solteira, com o colchão, tá? Aqui é. E no segundo dormitório. Essa é bem grande, por sinal ainda. O apartamento deles dormitórios. Bom pessoal, esse foi mais um apartamento que eu apresento pra vocês. Foi um prazer em estar apresentando. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E depois... Obrigada.